Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse recheio de brigadeiro gourmet. Gente, ele é maravilhoso, mas é super fácil de fazer. Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Bom, eu vou começar brigadeiro tradicional. Esse é o brigadeiro gourmet, aliás, porque nós vamos colocar chocolate nobre picado. Aqui eu tô colocando duas caixinhas de leite condensado. Agora eu vou colocar de 3 a 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu tô usando 50% cacau. Então bora lá, ó. Essa colherzinha medidora que eu uso, tá? Uma, duas, três. Como eu sou exagerada, vamos colocar quatro. Quatro colheres já é o suficiente. Vamos misturar bem, o fogo tá desligado, tá gente? Eu só vou ligar depois que eu misturar todos os ingredientes. Agora aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, aquela de 200 gramas. Uma colherzinha de sopa de margarina ou manteiga. Eu tô usando sem sal, tá gente? Agora sim, eu vou ligar meu fogo. Vou deixar fogo médio. E vamos cozinhar isso daqui misturando sempre, tá? Eu tenho aqui, ó, 100 gramas de chocolate nobre picado, mas eu vou colocar no final da preparação, tá? Então bora mexer isso aqui. Olha aqui, ó. Ele burbulha assim mesmo. Ele vai subir um pouquinho na panela, mas é super normal, tá? Daqui a pouco ele abaixa. Bom, ó gente, ele já baixou bastante, já chegou no ponto que eu quero, ó, descolando do fundo da panela, caindo em bloco, ó. Ele não afunda aqui no recheio. Eu continuo com o fogo ligado, eu vou colocar o chocolate picado. E vou misturar até dissolver aqui por completo. Aí é só apagar o fogo e tá pronto. A gente vai colocar ele pra esfriar, tá? Pronto, eu apago o fogo agora. E mesmo depois que o fogo apaga, eu gosto de dar aquela batidinha, tá? Aquela misturada pra deixar um brilho bem bonito no nosso recheio. E esse recheio aqui também dá pra usar como cobertura. Eu gosto de deixar esfriar em temperatura ambiente, tá gente? Mas se você quiser deixar na geladeira, depois você tira. Antes de usar, tira uma meia hora pra ele voltar a uma temperatura normal. Pra ficar mais fácil pra rechear o bolo. Sempre cubra com o filme, encostando no recheio, tá? Pra não criar película. Bom gente, eu deixei descansando em temperatura ambiente, mas esse ficou de um dia pro outro, tá? Eu deixei mais tempo. Olha a textura desse brigadeiro, gente. E depois que vai pra geladeira, depois que você rechear o seu bolo, ele vai ficar mais consistente ainda. Usei esse recheio nesse bolo vitrine que tá incrível. Então não perca os próximos vídeos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste. Deixa um comentário aqui desse vídeo. Curte e compartilha bastante que você me ajuda aqui no canal. Ah, te espero lá no meu Instagram também. Tem bastante story. Divido bastante o meu dia a dia lá com vocês, tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti